E aí Boas pessoal, bem vindos a mais um episódio de Soul Hunters Hoje vamos ter também um episódio do All of Legends à Sirpa E vamos tentar, é provavelmente o último dia do Rota Para bater o nosso recorde e pode ser que conseguimos subir a alguma posição, mas duvido No entanto vamos tentar na mesma E uma coisa pessoal, nós estamos a tentar fazer o objetivo de até ao final de Abril chegar aos 20 inscritos Faltam 3, por isso eu apreciava toda a ajuda que vocês pudessem me dar Para subscreverem-se no canal Para conseguirmos chegar ao nosso objetivo É uma grande motivação para continuar a fazer isto E para continuar a trazer conteúdo para vocês pessoal Sem mais demoras vamos então começar a fazer as nossas dailies E vamos ver como é que ocorre hoje Hoje é cold Não há problema O jogo também é bom Mais madeira Vamos aqui recolher, agora temos bastantes itens Ficámos em terceiro ontem Ok Vamos recolher aqui os nossos itens Ok O próprio Cipule Dead Collar Nós temos uma alteração para fazer Vamos pôr a nossa Nil e a recém subida É de certeza que vamos conseguir dar mais dano com ela do que com o nosso exame Pelo menos eu penso que sim E vamos esperar para ver Oh shit Não dei ulti Falhei ulti e não sei se vamos conseguir Mas vamos tentar Sem a ulti da Ling Ling Não conseguimos Mas com ele sem duvida Porque deixámos a vida mais ou menos por aqui Sem a ulti da Ling Ling Por isso com a ulti da Ling Ling Vamos conseguir sem qualquer problema Eu ultimamente não sei porque ando a falhar os ultis Não me perguntem com mau timing E pronto Implemente ando mesmo com mau timing Vou estar um bocado mais atentos Outra vez É que eu não estou a carregar tarde demais No computador eu tenho notado que tem sido mais difícil acertar na ulti da Ling Ling do que no telemóvel Não percebo Não percebo Se isto está com Se fica com algum delay Não percebo mesmo O porquê de Se tornar mais difícil Não Ok Juro que não estou a perceber o que é que se está a passar Agora Porquê que não estamos a conseguir o ulti da Ling Ling Estamos a cagar cedo demais Não parece que esteja a ser tarde Ok Aleluia Vamos por aqui o ulti Ai parece Estava difícil Demorámos muito mais tempo do que era suposto Agora Aqui Vamos ver se fazemos isto à primeira Porque não me apetece estar a continuar a fazer isto quando devia ser fácil Ok O ulti da Ling Ling Oh meu deus Oh Se isto não vai acontecer no All of Legends eu estou lixado Não 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 dá Assim não dá Ah Hum Já que não percebo O que é que se passa aqui com os meus ultis da Ling Ling Não percebo eu juro não estou a conseguir perceber o que é que se passa É que já estamos há 6 minutos quase a fazer isto e eu não consigo acertar os ultis da Ling Ling Mudaram né Não estou a perceber O que é que se passa É que já estamos há 6 minutos quase a fazer isto e eu não consigo acertar os ultis da Ling Ling Se isto continuar eu vou fazer isto off camera porque não vou estar aqui infinitamente mas eu preciso acertar os ultis da Ling Ling para o All of Legends Eu acho que estou a acertar no tempo certo Vou tentar aguentar mais um bocado, não sei, não sei se estou a fazer cedo demais Mas eu não note diferença em relação ao que eu costumava fazer Vou esperar um bocadinho mais aqui no ulti Oh, não dá? Ok, esqueçam, eu vou fazer isto depois off camera Só espero que isto não continue para o All of Legends Porque não vai ser horrível Mas há aqui qualquer coisa que não está bem E não dropou soul stones da Sylphie Juro que eu não percebi o que é que se estava ali a passar Tu já estás aqui, pá, encantada Tu também Sam Dojo Juro que temos isto, isto é preciso Também preciso disto infelizmente Também preciso disto infelizmente Mas preciso mais disto neste momento Ok, falta a Heroic Mas vamos voltar a fazer a Aracna, vamos tentar pô-la Vamos começar a subir outra vez a Aracna porque sempre é um herói que nós usamos no caso Mais Mais Mercenary e fazer uma aracna Tirar aqui, ninguém usou Antes disso vamos acabar o Crucible até porque vai dar para testar porque é que não estamos a acertar as Ling-Lings Olha, vou lutar contra mim próprio Continua com esta Team, supostamente é a minha melhor Team em termos de Em termos de Rating Acho que Acho que É isso Vamos dar aqui Vamos dar aqui Sargon Salia Faroc Silphia Louss Vamos lá Vamos lá Eu acho que consegui dar o ulti Não reparei por acaso Mas acho mesmo que consegui dar o ulti Ling 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 e o Torres não estão Prontos Vamos experimentar com esta equipa Vamos lá Vamos lá Agora Vamos lá É foi Tirei uns heróis para lá E resultou na mesma Taurus foi criado o dano todo praticamente E... É Nós tirámos um... Tirámos um Driller E agora não tirámos irão nenhum Mas ao fazer a primeira vez Foi para ir logo um terceiro Quando recebemos o primeiro baú Depois Deci um Driller Vamos aqui para trocar isto Vamos agora a Raid Aqui 30% Já não está com o Shylancer Sequestamente já não está com o Shylancer Sequestamente já não está com o Shylancer Acho que o taco do... O Omerele é o que? É o dos raios Dos Choques Em que ele faz vários Não Não é... Ou é? Ok, vamos ver se estamos a falhar aqui Não estamos a falhar o ulti da Ling Ling Isto Não foi o melhor ulti, mas pronto Não estamos a ver Não estamos a ver... Não percebo... Aquilo é ali... Qual é a coisa que está... Ó... É qual é a coisa que está bugado com aquela... Com aquela prophecy Porra... Eu... Não estou a ver Não estou a ver... Não estou a ver... Não estou a ver... Mas eu estou a ver... Vamos tentar substituir o Garam pelo Bloodspear. Vê se o Bloodspear não morre. Desde que ele vá mandando auto-ataques, ele não vai morrer, ele precisa de mandar auto-ataques. Porque a Lilas vai mandar auto-ataques. Vamos lá. 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 Vamos começar a trabalhar nela, vai ser este obviamente, vamos já comprar aqui alguns. Redar, agora eu aposto que, ups, e temos gasto opções. Vamos aqui gastar opções, umas 200. Uma loretta, essa amigotina, vamos para aqui, continuar a redar. 14. Faltam 8. Eu acho que não vai dar. Então 6. Vamos gastar uma. Ok, deu. Um Spartan Dagger, ou seja, mais um item. E aqui vamos precisar de outro. Ao menos estamos a formar Sage Ones. E quando estamos a formar Sage Ones, formamos aquilo. Vamos ver isto está aqui. Não temos mais. Vamos determinar. Vamos então tentar aqui, oi, não é isto. É aqui. Tentar fazer o deadcaller porque, como puderam ver, há algum bug relacionado com o deadcaller e a Ling Ling. Porque, eu consegui sempre, o ulti. Ou seja, alguma coisa não está normal. Eu vou esperar pelo mais tempo. Vou dar agora. Não dá. Há aqui um bug qualquer. Eu acho que ele não está a deixar-nos. Não nos está a deixar fazer aquilo. É o que eu acho, sinceramente. E se não deixa, o que é que nós podemos fazer? Podemos usar aqui uns chanros? Talvez. O problema é que se o chanros vai para muito longe dela, não vai funcionar. Ele daqui vai saltar para ali. Aliás, o chanros nesse cara ganha ulti porque passa para o outro lado. Se o chanros é horrível para isto. Mas, o chanros é um hometo mínimo. Puffuffuffuffuffufffffff... Fairoc talvez... Ele não deve ganhar. O problema é que o fairoc não deve ganhar muita vida. Se ela sobrevive já não é mau. Se ela sobreviver já não é mau. Suponho. Ela também é dos heróis. Tem bastante vida. Tem mais vida ainda que usando. Oh meu Deus. Eu juro que não estou a perceber porque é que isto não está a dar. É que deu uma vez. Só uma. Ok. Acho que tenho de dar logo ulti. O que acontece é que se ele estiver debaixo do chão. Não funciona. Dá-me ideia que é isso. O ulti dele tem de ser ativado enquanto ele está no ar. E como ele tinha estado debaixo do chão não funcionava. Agora um mais quatro. Aquilo irrita-me profundamente. Faltam 12 dias ainda. Então para acabar vamos fazer as shops. Dina. Vamos começar a comprar a Dina também. Dina. E mais nada. aqui na arena. Aqui na arena. Tem um rack do Tashi. O tarot. Não leva um rack. O Tashi tem de lançar ulti. No Mal Rat. Ou no Shams. Não desses. Tem três bons targets. Tem três bons targets para dar ulti. E do Tashi. Não. Será que vamos conseguir matar o Tashi? E matar-me o Tashi. A porra. Que o ulti. Eu não entendo. É, não. Mestre? Opa, eu não acredito nisto, juro que não acredito. O que da hell? Vai para cima deles, mata... Pronto, ok, ganhamos. Fogo. Quando o Taurus dá 2 ultis de seguida, meu, destruída. Fai fara, antes de eu quero ir, vai matar o Tashi, basicamente. Ah, ok, depois eu aqui, eu tenho coisas, tenho. Estão aqui 2 neleis, nelea, nelea. Não tenho mais porque não recebia 2. 1 nele 600. Outro cara, queremos o Garrick. Um Garrick. Um Garrick. É mais do que 0 Garricks, por isso. Não está mal. Um Tarot. Uma Tarot. Mais 2 Tarots. Ui, ia comprando ali. É que meu rato anda um bocado marado. Kong. Vamos subir Kong, com 5 estrelas. Yeah. Kong, Kong, Kong. Vamos comprar um Octo. Vamos lá pessoal. Kong 5 estrelas. Uhuuu. Aqui está. Kong 5 estrelas. Ganha bastante vida. Um tacro. Não é mau. E os armários também sobem. Fica bem mais resistente. O nosso Kong. Mais dano. Está interessante sem dúvida. Eu aposto que tenho aqui. Eu não tenho não. Tenho sim. Tenho de fazer uma coisa. Antes de. Acabar o episódio. Mas sim. O episódio está quase a acabar pessoal. Se gostaram deixem um like. Apoiem o canal. Nós. Estamos a progredir bastante bem. O canal tem estado a evoluir. E vamos continuar. Vamos tentar chegar aos 20 inscritos. Até ao final do mês de. Mês de. Mês de. Abril. Já nos atacou? Ah. Lul. Sorry. Actos. To bad. E podes atacar à vontade que eu ataque de volta. Ah. Era isto. Temos estado a progredir bastante no canal. Vamos subir o octo. É capaz de subir por 86. Eu diria. 87. Um nível. Está a um nível. Está no máximo. Vamos subir-lhe as kills. Aqui está. Falta esta porque. O turininho não está em purple. Vamos subir-lhe para purple. Vamos subir-lhe para purple. A vozinha dele. A vozinha dele. É bastante masculina. Pois sei que ele tivesse uma voz assim. Um bocado mais. De. Criancinha vá. Vamos começar a subir aqui o. Equipar também. O que temos. Não sei se quero equipar isto. Isto pode ser. Mas agora aqui. Isto e isto. Acho que não. Por enquanto não. Porque é que nós estamos a começar a trabalhar no octo. É muito bom para o All of Legends. Bem pessoal. Gostaram do episódio. Deixem um like. Inscrevam-se. Comentem. Ajudem o canal a crescer. Para os 20 subscritores. Até o final de abril. E até. O episódio. Que ainda vai sair de hoje. Do All of Legends. E do Rota. Tchau pessoal.